E aí gurizada, aqui é a Rama Yuki e estamos aqui em mais um vídeo do manual do Minecraft, deixa eu dar um F5 aqui, é só mostrando aqui de novo as coisas que já tinha, aqui tá o meu cavalo, e aqui a Máquina do Tempo com a Vaca do Tempo, Oi Vaca do Tempo, e só mostrando as coisas que já tinha aqui, aqui tá o matador semiautomático de galinhas, ele é meio bugado, esse Minecraft é meio bugado, as vezes saem umas ovelhas, deixa eu ver se eu consigo bugar ele de novo, as vezes saem umas ovelhas, mas é normal, se vocês quiserem eu ensino como é que se faz esse matador de galinhas. Bom, hoje no vídeo a gente vai aprender aqui com o Hari, Oi Hari. Ah, oi, tudo bem? É, vamos aprender como é que faz esse esmagador de bolo automático, liga ele aqui, daí tu tem que botar o bolo ali. Eu faço, calma aí que eu faço, eu faço, o bagulho é meu, eu faço, ó. Tá bom, aí tu põe o bolo ali, e o esmagador de bolo esmaga o bolo, e ele é bem portátil, né, pra tu pôr na tua casa. Tá bom, Hari, faça aí o esmagador de bolo automático, portátil. Bom, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Ah, galera, oi, tudo bem? Eu sou o Hari. É, o Hari, eu vou botar o canal dele na descrição. Ah, não falei minha entrada, não, tá bem. Depois eu falo a minha entrada, no final do vídeo eu falo a minha entrada. Tá, não usei mordidite, galera. É, não usei mordidite, por isso que eu não vou usar, porque eu esqueci qual, o bloco. Ah, Dani, você falou que é bloco? Não, tem que ser de ferro, não vem que o padrão aqui é ferro? O padrão aqui é ferro! Tá bom, ferro. Lembrei, ó, lembrei que, que massa. É. Ó, galera, a gente tem que fazer o seguinte, primeiro de tudo a gente tem que, a gente tem que fazer um sistema repetidor. Pode ser qualquer que você conhece aí. Eu vou fazer aquele da tocha de redstone com... Que é o mais portátil de todos. É, porque é o que eu sei fazer. Vamos lá. A gente tem que fazer o bagulho assim. O redstone tem que ser nesse sentido. Tá meio assimétrico essa nossa plataforma, Yuki. Não faz mal. A gente bota o bagulho aqui, ó. Tem que botar um pouco atrasado, que senão a Yuki, a Yuki não vai conseguir botar o bolo. É, exato. Acho que tem mais um repetidor no caso. É, mas aqui tá, eu fiz menorzinho. Deixa assim. Aí a gente coloca uma redstone... Opa, a gente coloca uma redstone aqui. Aí coloca um pistão aqui dos dois lados. E pronto, tá feito. É, agora a gente põe em bolo. Tá aí o negócio de desligar e desligar, hein? Ah, bem lembrado. Tem que fazer o negócio de desligar. Senão o pessoal... Aí, pro negócio de desligar e desligar, você faz o seguinte. Eu vou fazer o modo travinha de redstone. Você coloca aqui a alavanca, num bloco altinho aqui. Aí você coloca aquele repeater aqui atrás. E... voilá. É, o repeater ele faz uma trava nesse aqui. Ele cria uma travinha lá. É. Aí a redstone não passa. Aí a gente nem desliga a nossa esmagada de bolo, tá pronto. É, agora é só... É só esmagar bolos por aí, galera. É, daí vocês fecham aqui e tal. Calma aí, deixa eu fazer, calma aí. Posso fazer uma propaganda pro meu produto? Vai, pode fazer. Cansado de ter bolos aleatórios na sua casa? Acabou os seus problemas! Com o nosso novo esmagador de bolos da nossa série Hamayuki Manual de Minecraft, nós poderemos fazer o quê? Esmagar os nossos bolos! Ué! Isso aí! Olha que felicidade! Ó, droga, vou ter bolo errado. Lembrando, vocês tem que botar o bloco... o bolo, quer dizer, o bolo em cima do bloco de lã vermelha, que eu acabei de improvisar. Ah, tá bom. Ele também pode ser nomeado como batedor de palmas automático. É, só mudar a aparência um pouco. Tem que botar uma pessoinha com mão de pistão. Tá. Aí, galera! Galera, galera! Um aviso antes. É um aviso bem rápido pra ninguém perceber. Os bolos não estão inclusos. Ah, tá. Ok. Então tá, é isso aí, gente. Aqui foi mais um vídeo de... O que que você tá fazendo? Ah, tá. Tá fazendo... Ele tá fechando aqui pra ficar bonito que nem aquele ali. É... Pra ficar prontinho pra pôr na sua casa. Ó, tá custando... Deixa eu ver aqui um preço legal. Tá custando... É... Tá custando 1.000 rupees na Nintendista e de bônus vem uma TechPix. Pronto. Ok. De bônus é tipo... É preço de uma calculadora. Não, aquele troc é caro. É... É a burocracia de hoje em dia. Tem que ter carícia. Tá bom. Então é isso aí, gente. É... Harry quer se despedir? Sim. E agora eu vou me despedir com a Indra. E o... É... É. Passe no canal do Harry, lá tem vídeos de Zelda. E de... E de... E de... Vai ter de Mega Man depois. É isso aí. É... Passe no canal dele. Esse foi mais um manual do Minecraft, gente. Então... Então... Até mais, gurizada. Tchau. 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 Tchau.